Música Salve rapaz e beleza mano, aqui que tá falando é o Andiluke E mano, no vídeo de hoje é o seguinte Forroletar pro inscrito aí, beleza? O Coque PE Ele tinha 50 caixinhas da Desert SD Consegui pegar a Desert SD aí pra ele aí, certo? E toda vez lá no Mercado Negro, quando dá rodada especial Que enche uma barrinha verde embaixo ali E aí aumenta a sua porcentagem pra ganhar arma, entendeu? E se você não ganhar arma, você ganha tickets que você pode comprar Que você pode comprar outras caixas, né? E daí sem ele saber, sem ele ter falado em que caixas comprar Peguei da Vitoriosa e mano, deu 5 caixinhas da Vitoriosa aí E consegui pegar a RPK, certo? Ele ficou feliz pra caramba aqui A gente tem contato assim pelo WhatsApp Aí ele ficou feliz pra caramba Mano, e se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, beleza? Precisando de ZP, entre em contato com o Zé Loco Gamer pelo UTS Que tá na descrição e também pelo WhatsApp, beleza? É isso mesmo, o Zé agora trabalha com vendas de ZP também pelo WhatsApp E se você gostou desse vídeo, deixa seu like E se você não é inscrito, inscreva-se aí, mano E compartilha aí pro seu amigo aí ver essa mitada aí RPK Vitoriosa aí com 5 caixinhas, sem o inscrito saber Tamo junto e vamos pro vídeo O Zé Loco O Zé Loco O Zé Loco Falei o Zé Loco Coloca no Zé Loco Ai que eu ganho Ó moleque Ganhei Vou ver em que que eu rouleto aqui É só a conta já? Não, tô na conta do moleque Tá na conta do moleque Vou rouletar nessa A Vitoriosa só de 5 caixinhas E aí imagina o seu ganho, viado Tem que ter mais de um chefe Isso aí é difícil, moleque Ganhei, ganhei, que RPK Ganhei, que cara vitoriosa Caralho, caraca moleque Nossa moleque Só falta o Cagou Caralho Caguei mesmo Meu Deus Meu bote, Coringa Nossa, quanto bote aqui na sala Meu caralho E eu 140k Ô meu senhor Manda áudio aqui pra ele Meu Deus 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 Obrigado.